olá meus amigos tudo bem pessoal olha só aqui as galinhas angolas aqui de casa elas botam nos ninhos das galinhas tá vendo eu fiz essas caixas que coloquei essas caixas na verdade aqui e meu pai ali são as galinhas botando ali tem mais ninho tá vendo e elas não botam no mato antigamente botava que o deixava tudo aberto elas conseguiam sair e agora pessoal elas acostumaram a botar nos ninhos das galinhas e ano passado foi assim ano retrasado também todo ano pessoal elas não vão para o mato ela sempre é sempre faz ninhos bem próximos elas já botaram nesse ninho aqui de cima já botaram nos ninhos de baixo também tem um ninho lá fora onde era um fogão velho a gente usava e já fizeram ninhos lá então é muito bom que os ovos ficam no alto fica seguro de predador de cachorro de outro risco é que possa comer e também ficou melhor a gente achar porque galinha da gola quando faz nenhum no mato é muito difícil os ovos perdem que toma chuva toma sol é é lagarto como os ovos cachorro do mato cachorro de casa cachorro doméstico então é desse jeito então parar de falar um pouquinho que já está incomodando a beleza da senhora ali tá vendo já está querendo sair não sei nem se ela botou ainda mas como ela estava ali resolvi filmar porque é uma cena bem é muito bonito então é isso vou sair aqui deixar quietinha um abraço cada um de vocês até o próximo vídeo